Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Bentes, eu sou diretor acadêmico do site qconcursos.com e estou aqui para dar outra dica para vocês sobre concursos públicos. Bom, a dica de hoje é de respeito a testes físicos. Os testes físicos são uma etapa de prova de alguns concursos públicos em que a administração pública exige uma dotação física para que você possa desempenhar uma função pública. Exemplos, corpo de bombeiro, polícia militar, polícia civil, polícia federal, forças armadas, todos esses concursos exigem o teste físico, exigem uma das etapas de prova, você tem lá a etapa de prova de conhecimentos, pode ter prova de títulos ou não e tem lá uma etapa que é o teste físico. Por que exige teste físico? Porque um dia quando você for aprovado, um dia quando você for nomeado no seu cargo, você vai precisar daquela dotação física, daquela qualidade física para cumprir suas funções. Você imagina, por exemplo, um fuzileiro naval que não saiba nadar, um fuzileiro naval que não consiga correr, um fuzileiro naval que não consiga saltar, que não tenha força mínima para carregar os equipamentos de um soldado? Não tem como, né? Agora, o que você precisa fazer para se preparar para essa prova? Ao contrário do que muitos acham, o teste físico é muito rigoroso. Em alguns concursos, o teste físico é determinante, no caso da Polícia Federal. Eu conheço vários, vários ex-alunos que não passaram, e amigos também, que não passaram em testes físicos, principalmente de delegados de polícia, da Polícia Federal, e eles estavam muito bem preparados, estudaram muito, sabiam tudo da matéria, no entanto, no teste físico naufragaram. Muito bem, quais são as dicas para você se preparar corretamente para o teste físico, para não ser surpreendido, né? Porque aí o candidato estudou muito, passou todas as etapas, quando chega no final, no teste físico, ele é reprovado. Dá uma dor no coração muito grande, né? Eu já testemunhei isso várias vezes, até de pessoas próximas a mim, de parentes, etc. Bom, como você pode se preparar? Simples, pega o edital, vê todas as exigências do teste físico. E aí você vai montar um plano de estudo baseado no edital, baseado naquilo que você vai ser cobrado. Então, por exemplo, se você tiver que fazer barra, né? Aquele exercício que você se pendura numa barra fixa e precisa fazer uma flexão, já vá se preparando. Se você precisar correr em determinado tempo, já vá se preparando. Se você precisar saltar, é um tipo de teste físico que apavora todos. Precisa saltar uma determinada distância, também tem que se preparando. O melhor preparo, claro, você pode procurar uma academia, fazer isso por conta própria, assistir vídeo na internet, etc., né? Seguindo sempre o edital, né? Eu recomendo que antes da prova você tenha, pelo menos um mês antes da prova, você atinja todas as metas exigidas no edital, né? Vocês estão pedindo para você correr, para você fazer barra, fazer flexão de braço, fazer abdominal, saltar. Um mês antes da prova, do teste físico, você tem que saber se você já tem que conseguir fazer tudo isso, para não ser surpreendido na hora, né? E é claro que você pode ser autodidata, pode tentar fazer isso por conta própria, na academia, etc. Mas o ideal, já que você está lidando com algo bastante complexo, né? Que é um concurso público, o ideal é que você procure um auxílio profissional, de um profissional de educação física, um personal trainer, etc. Alguns até são especializados esse concurso público, né? Eles já lidaram com vários candidatos que foram aprovados, né? Já prepararam, então eles têm um conhecimento, eles sabem fazer uma rotina de treinamento para que você possa, ao final, ao cabo, né? Ter toda aquela dotação física que vai ser exigida na hora do concurso, na hora do teste físico, tá? Então, vale a pena fazer esse tipo de investimento, né? Você vai ter lá um profissional que já tem experiência em tratar desse tipo de candidato, ele vai fazer todos os exercícios corretos com você, para que na hora do teste físico você não seja surpreendido, né? Realmente dá muita dor no coração, dá muito, né? Um arrependimento muito grande você chegar no teste físico e não ser aprovado porque não treinou o suficiente, né? Então, não deixe para o final, se você está observando durante o processo seletivo que você está bem, já fez a primeira fase, foi bem e tal, você já tem ali no horizonte próximo o teste físico, já procure se preparar, procure entrar numa academia, procure um personal trainer, um profissional de educação física que ele vai te colocar no caminho certo, na trilha certa para você conseguir aquele corpo, aquele corpo desejado, né? Aquela dotação física esperada para que você possa, na hora H, fazer todos os testes que vão ser apresentados a você, tá ok? Então, essa é a minha dica de hoje, um abraço e até a próxima.